Música Música Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia, eu sou do canal Celebrando o Verde e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Gente, vocês estão vendo aqui esses plásticos cobrindo as suculentas no jardim? Porque isso aqui foi um socorro, né? Que algumas pessoas já fazem, né? Claro! De cobrir as suculentas quando está a época de chuva. Porque a gente, muita chuva, né? Mesmo a gente fazendo um substrato bem drenado, com pedrinhas no fundo e tudo, mas muita chuva pode melar e a gente perder nossas suculentas, né? Aqui a carriola, né? Que eu cobri ontem à noite, porque eu achei que essa noite ia chover. E a orelha de elefante está aqui, cobrir porque ela não gosta de muita água. Aqui está o vaso, né? O meu vaso sanitário, a coisa mais linda. Depois eu mostro com detalhes. Outra hora. Agora, essas daqui, ó, de cima, eu não cobri, eu deixei. Porque elas não sentiram. Já choveu outras vezes. E já essa daqui, ela está estranha, ó. Estou achando que eu vou ter que tirar ela daqui. Está muito amarela, não está bonita. Ali eu tenho mais duas, dois vasos, que por enquanto eu não, eu deixei no tempo, ó. Mas o substrato está bem molhado, né? Preciso cobrir também, caso chova. E essa também. Está indo super bem, olha que linda. Muito linda, né? Esse é aquele vaso de cimento que eu fiz. E ela está legal. Se eu ver que vai chover, eu vou tirar ela daqui, pôr ela lá na varanda. Essa daqui também. Essa daqui também, vou tirar ela daqui, ó. Olha que linda. Ela está meia falhada. Ela é bem antiguinha, essa. E eu vou pôr ela lá na varanda também. Muita chuva e ela não vai resistir. Na madrugada, essa semana, acho que foi de terça para quarta, ou de segunda para terça, não lembro. Deu um vendaval aqui, choveu muito. E eu não tinha coberto, né? Colocado esses plásticos aqui, né? E aí, eu acordei de madrugada e já fiquei, já não dormi mais, fiquei preocupada. Não dava para sair aqui fora para cobrir, porque estava chovendo muito. E aí, eu fiquei preocupada de chover demais em cima delas e melar. Mas aí, eu falei, agora, seja o que Deus quiser, né? Porque eu não vou sair agora nessa tempestade para cobrir. Aí, no outro dia de manhã, elas estavam bem molhadas. Eu, com medo de chover durante o dia, cobrir. Aí, eu faço assim. Amanhece, se que nem agora, está um dia bem nublado. Olha. Mas, se amanhece, se começa a fazer um solzinho durante o dia, eu já tiro esses plásticos, deixo elas tomarem sol, né? E depois, à noite, eu estou cobrindo todo dia. Eu nem vou, agora é de manhã, mas eu não vou descobrir. Porque o tempo está muito fechado e pode ser que chova. Eu só vou tirar aquelas três que eu falei para vocês dali, por para cá, para o coberto. E essas daí, deixar por enquanto com o plástico. Então, é assim. Para vocês terem uma ideia, meu marido acordou de madrugada, como eu, falou, nossa, e as suculentas? Até ele já está entrando no esquema. Eu falei, então, eu não cobri. Ele falou, será que vai estragar? Então, você vê. Ah, gente, a preocupação de quem cultiva e ama plantas é assim, né? É. Então, eu queria só mostrar isso para vocês. É um vídeo rapidinho para mostrar como que eu faço, né? Quando começa a chover. Deixa eu aproveitar. Olha que cor mais linda dessa calanchói, calandiva. É um rosa choque, olha, da mamãe. Olha, é princesa. E aqui as vermelhas, olha. As calanchói vermelhas. A flor é diferente. Essa aqui é bem antiga. Eu podei ela. Sempre podo depois da florada, né? A gente poda aqui, ó, tira a ponta, perto das folhas e ela brota de novo. Deixa eu pegar no colo. Bom, as que estão lá naquele canto, elas estão tomando chuvas, quer ver? Então, essas que estão aqui, ó, na floreira, olha como tão linda. Elas tomam um pouquinho de chuva, mas não tanto. A chuva não molha tanto aqui. Se começar a chover muito forte e eu ver que molha, eu também vou ter que cobrir. Mas elas estão muito bonitas. Todas. Essa daqui que estava meia queimada, ó, já se recuperou. Essa calanchói linda. Todas elas estão... estão bem, ó. Olha as rosinhas de sol. Que linda. Essa ela deu uma doençazinha aqui, ó. Eu vou passar um remédio. Já passei, vou passar de novo. Estão bem bonitas, olha. Essas daqui também ficam no tempo. Tem um beiral aqui em cima. Sol e chuva. Mas a chuva não... Elas já acostumaram, né? Mas como o vaso está muito cheio e é fundo, não prejudica. Entra pouca água no substrato. E essa também. Além da proteção aqui do coração sangrento, que está brotando tudo de novo, que eu tinha podado. Ainda ela fica aqui, ela fica meio bate-sol, toma chuva, mas fica meio escondidinha, entendeu? Então, não molha tanto quanto aquelas lá do jardim. Então, pessoal. Essa aqui eu não cobri. Acabei esquecendo de cobrir aqui, mas tem um beiralzinho. Está molhado o substrato. Molhou. A próxima vez eu vou cobrir, né? Para não encharcar demais. Mas me parece que não molhou tanto quanto lá no jardim. Eu estou mostrando aqui, essa aqui é minha pia. Porque uma inscrita do canal, a Adna Vasco. Tudo bem, Adna? Então, você pediu para que eu mostrasse como está a minha pia, né? Aquela pia que eu fiz. Faz algum tempo aí? Faz alguns meses? Faz pouco tempo. Foi pouquíssimo tempo. Mas olha como estão bem desenvolvidas as suculentas. Tá? Olha aqui. Olha, essa Francesco já está subindo aqui para cima da pia. Olha, linda. Aqui tem outro galho dela. Olha. Todas muito saudáveis. Olha esse senécio. É aquele achatadinho. Ele era pequenininho, gente. Não sei se vocês lembram. Quem vê meu primeiro, o vídeo de quando eu fiz essa pia, vai comparar. Vocês vão ver o desenvolvimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo de quando eu fiz a pia, tá? Só para vocês compararem. Olha. Está muito bonita. Ela está tomando pouco sol, por isso que a coloração, ainda mais nessa época, né? Ela está... O sol virou, o sol mudou. Aqui está um solzinho, ó. De leve. Olha. Ele não está batendo muito sol nesse pedaço. Aqui um outro senécio, aquele... Olha. Azul. Está enorme, olha. Está até pendendo aqui. Logo, logo eu vou ter que tirar esse senécio daqui. Igual lá do vaso. Está muito grande. Aqui eu tenho uma perla. Olha como essa perla está linda. Saudável, olha. Deixa eu ver se tem brutinhos. Não. Todas estão bonitas, olha. Deixa eu tirar aqui o senécio. Mais francesco aqui. Olha que linda essa suculenta. Essa aqui eu comprei da Idileusa. Gente, eu vou fazer um vídeo de todas as suculentas que eu comprei, que eu fui agora há pouco tempo. Faz uns 15 dias na Globo Verde. Eu vou mostrar depois, num outro vídeo. Na minha gastéria. Que linda. Aqui eu coloquei um vasinho tombadinho. Olha que fofo. É aquele vasinho tombado, ó. Com essa... Só coloquei um vasinho aqui dentro. E está com o botão da Flor de Maio. E está com um botãozinho, gente. Olha que lindo. Vai abrir flor. Tinha mais botões. Caíram. Não... Não... Vingaram. Ficou só esse. Ela está aqui na beiradinha da pia, ó. É um vaso tombadinho. Olha que fofo. Comprei da Idileusa também. Então, está aqui a Adina. E a todos vocês, né? Que eu sei que todos gostam de ver. Como está hoje a minha pia, tá? Olha aí. Está bonita, né? Esse substrato aqui. Eu não sei se é o substrato. Se é o fato da porcelana. Que eu sei que elas gostam. Né? Que deixaram, acho que elas assim, bonita. Acredito mesmo que tenha sido o substrato. Não sei. Então, tá. Vou terminando por aqui. Com essa linda imagem. Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Não deixem de curtir, por favor. Comentem. Se inscrevam no canal. Ativem a sinetinha. Sou grata a todos vocês inscritos. E todos vocês que assistem os vídeos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.